Vendo aí, cansei de te alisar, o mundo gira, palmas pra voltar que o mundo dá Palmas pra voltar que o mundo dá Já falei pra geral que a gente terminou, nosso sentimento era limpo, cê veio e sujou Mas você ainda sobrevivei minha mente, por isso comprei um pano de chão e um detergente Pra detentizar você pra sempre, quem me vê dançando assim, mão pra frente, gira, gira Eu tô limpando você da minha vida, eu tô limpando você da minha vida